Futura senhora Silva da Silva, você trocaria sua vida de solteira por um casamento com o homem dos seus sonhos? Eu te amo, sabia? A gente vai separar. O apartamento não pode ser vendido enquanto a dívida com o condomínio não for quitada. Excesso negado. Eles não vão implicar por causa de alguns dias. São seis meses de atraso, né? E a gente vai ter que morar junto, mas a gente tá separado, né? Mas tá sendo uma separação amigável. Quem não quer ficar com vocês dois separados sou eu. Vim passar essa temporada, essa fase difícil com vocês. E essa fase difícil é toda no meu sofá. Eu vou ficar bem gostoso aqui, bem à vontade, tá bom? Vai logo se arrumar que o Matheus hoje vai levar um amigo gato pra sair com a gente. Pode pensar em colocar um sal. Meu pé já deu bolho aqui, ó. Sim, o cara tá aqui bombando o aplicativo. Aí, agora tira a camisa, tudo que tira. Presta atenção, hein, Camila. O segredo pra namorar um homem lindo é você fazer ele pensar que ele é feio. O cara tá com autoestima aqui em cima, ó. Tem que baixar dele pra equilibrar. E quem levanta a minha depois desse comentário? Não é. Ah. Tem aqui pra se dizer uma coisa. Você é o tipo de homem que não me dá direito nem de ir no banheiro, que a mulherada toda fica olhando. Você mal chegou e já tá me dando a saída. Mas não vai rolar mesmo. Camila! Caco? O carro tá duro e eu não tenho condições de morar sozinha agora. Não rola mais nada entre vocês. Delícia! Deus me livre. Como é que a gente vai resolver isso? Fiquei o dia inteiro andando nessa cidade e fazia quem dava mais pela minha aliança. O dia tá perfeito, você não acha? Nossa. Ela é minha, mas eu vou conseguir ela de volta de qualquer maneira. O quê? Alô? É bom te jogar no fundo do poço, Caquinho. Oi! Não! É que não tem mais pra onde ir. Só subir. Eu vou te arreto. Foi... Foi... É muito ruim.